Medo, dor e indignação. Homens armados invadem panificadora, fazem clientes de reféns e torturam, torturam um ancião, um idoso de 72 anos de idade. A barra está pesada nessa cidade, um idoso que tem problemas cardíacos, ficou na mira dos assaltantes por vários minutos. Em menos de um ano, esta é a quinta vez que o comércio é assaltado. Você vai acompanhar agora o relato indignado das vítimas. Estão trabalhando só para os ladrões levarem a grana. Veja a reportagem. Edivaldo, a violência contra o patrimônio tem aumentado consideravelmente em todo o estado do Acre. A capital, o reflexo, é bem maior, evidentemente, até pelo maior número da população. Nós vamos conhecer agora o senhor Raimundo Fernandes Gouveia, tem 73 anos. Esse homem está instalado aqui há mais de 40 anos. Daqui, ele conseguiu o sustento e a formação dos cinco filhos. Criou esses cinco filhos sozinho. Ocorre que nesses últimos tempos, do ano passado para cá, esse homem já foi vítima de cinco assaltos. Quatro deles levaram dinheiro, levaram mercadoria. Mas o último, ocorrido na noite da última terça-feira, marcou para sempre esse homem. Porque ele foi espancado e torturado. E viu os filhos, netos, na mesma situação. Para você ter uma ideia do trauma do senhor Raimundo Fernandes, depois de mais desses 40 anos, hoje ele só pensa em uma coisa. fechar o comércio dele. Seu Raimundo, cinco assaltos. Os outros, quatro assaltos levaram produtos, levaram dinheiro. Mas esse último, eles partiram para a violência. Um homem que nunca levou um tapa na cara, levou e foi chamado de vagabundo. Eu nunca, eu nunca, eu nunca trabalhei na calada da noite. Eu nunca matei ninguém. Mas eu não sei se em conta de vagabundo. Por quê? Porque eles têm apoio. Trabalhou a vida inteira para criar os cinco filhos, formar e hoje se vê na ameaça de fechar o comércio porque não aguenta. Eu não tenho que fechar a janela aí, infelizmente, porque eu não tenho segurança. E aliás, não é só eu, é todo mundo de Rio Branco. Porque se fosse falar a verdade, a verdade é essa. Ninguém tem segurança. E a humilhação foi muito grande. Humilhação. Humilhação. É de valer. Porque eu cheguei aqui com dez dias de operada, porque eu não tive condição de ficar lá fora. Cheguei aqui com dez dias de operada, o cabra pegou no braço, passa o dinheiro que tem todo aí. Olha, ele foi operado, Divaldo, do coração, tá aqui, a marca. Não precisa abrir o todo não, seu irmão. Ele tem uma cirurgia, peito aberto. E os familiares disseram, não faça nada com meu pai, ele tem 73 anos, ele tá cirurgiado. Mesmo assim, esse homem levou um tapa na cara, Divaldo. Ele foi chamado de vagabundo, ele viu o filho sendo espancado. Foi difícil ver o seu pai sendo espancado e você não podia fazer absolutamente nada. Primeiramente, né, eu tentei com maior tranquilidade, né, acalmar o assaltante, né, o assaltante chegou, ele chegou muito nervoso, ele chegou com a 380, o outro com 38, né, e nós tentamos ali de qualquer forma dizer, eu não estou olhando pro seu rosto, por favor, nós estávamos numa célula, né, estava fazendo uma célula e eu pedi, não, ninguém está olhando pro seu rosto, papai, baixa a cabeça, meus irmãos, baixa a cabeça, ninguém olha, pode levar todo o dinheiro, você já pegou o dinheiro do caixa, perguntou pra ele, disse já, né, mas aí eles estão tornados querendo mais dinheiro, querendo mais dinheiro, ó, o fotono já de 1.400 reais que eles já tinham pego, que estava fechando, era 7h30, a gente já fecha às 8h, pra ser cedo, que nem botequim de bombom, porque justamente já não tem segurança. 5 assaltos e nada resolvido? Assaltos e nada resolvido, nenhum desses, nenhum desses, né, só nesse ano já foram 3, nós estamos no mês 5, quer dizer, um por mês, em vez de nós termos clientes, nós estamos só nos clientes dos assaltantes. Agora, esse último marcou demais? Completamente, eles me agrediram muito, me deram coronhada, deram coronhada no seu janário, sabe, e o mais complicado é que eu pedi que não agredisse, quando eu voltei, quando eu adentrei ao quarto, né, que eu chamei ele, foi aí que depois que eu subi, depois que ele foi, que ele tinha agredido meu pai, porque senão, infelizmente, eu acho que eu teria morrido, porque a única coisa que eu tenho na minha vida é meu pai, não tem família, não tem filhos. Meu pai é um homem extremamente honesto, meio século isso aqui existe, nós estamos falando já de um patrimônio do Acre, entendeu, meio século, não estou falando de coisa pequena, de picuinha, homem pequeno, mas eu estou falando de homem grande, entendeu, que toda a sociedade conhece, toda a sociedade conhece, sabe da luta dele, entendeu, de criar cinco filhos, menos filhos problemáticos, menos isso, mas sempre ele na luta, aguerrido, dando sangue, entendeu, e você vê, você vê seu pai sendo humilhado, seu pai sendo chamado de vagabundo, homem inteiro, com pancadas, pancadas, pancadas. Lerilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.